No mundo animal selvagem, a gente consegue encontrar uma quantidade incrível de aves assustadoras, uma mais aterrorizante que a outra. A ave urutal, por exemplo, que na língua tupi significa ave fantasma, também é conhecida como mãe da lua, ou ave amaldiçoada, e possui um canto assustador, além de ter uma aparência misteriosa. Isso faz com que esse pássaro seja considerado por muitas pessoas uma das aves mais assustadoras do mundo. Apesar da sua aparência diferente e de seu canto enigmático, o que mais chama a atenção no urutal é, sem dúvida, uma das adaptações mais curiosas da ave fauna brasileira. A capacidade de enxergar mesmo com os olhos fechados, o que ficou conhecido como olho mágico. Isso porque quando o urutal fecha os olhos, ficam em sua pálpebra superior duas fendas pelas quais a ave é capaz de observar os arredores de olhos fechados, o que se assemelha ao olho mágico de uma porta. O que se assemelha ao olho mágico de uma terra lua? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Poucos animais selvagens conhecidos no mundo são capazes de causar tanto espanto nas pessoas, como é o caso daquelas que escutam Urutal cantando. A CIDADE NO BRASIL Existe uma lenda de que as penas da cauda Urutal protegem a castidade. Por esse motivo, as mães varrem debaixo das redes das meninas com uma vassoura feita com as penas Urutal. A CIDADE NO BRASIL Muitas pessoas consideram esse pássaro assustador. Esse com certeza não é o caso das chinchilas, que é considerada por muitas pessoas o bichinho mais fofo de todos. E talvez você gostaria de saber como não perder ela caso você tenha uma, ou talvez até mesmo se você gostaria de ter. Então clica no izinho aqui em cima pra você descobrir o que você tem que fazer pra não perder a sua chinchila. Deixa seu like aí se você gostou desse vídeo e se inscreve também se ainda não for inscrito. Obrigado por ver esse vídeo até aqui galera. Valeu, valeu e... Fui-se.